Fala pessoal, beleza? Hoje vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês um pouco dessa prancha aqui, dessa chapinha da UFRI, modelo 650. Ela é uma prancha a vapor, você pode usar para não ressecar o cabelo. Aqui tem um compartimento na qual você pode colocar água, líquido, algumas pessoas costumam usar o óleo de argã, então essa aqui é a embalagem dela, vem com um manualzinho em inglês, então vou ligar ela aqui para nós darmos uma olhada, já liguei uma tomada, e aqui ela tem um botão de liga, perceba que eu apertei lá, e ela começa a subir e descer ali a temperatura, até ela estabilizar. Então ela vai ali assim, porque ela está esquentando, fica verde, fica vermelho, até ela chegar na temperatura máxima e estabilizar. E aqui lembrando que você tem também aqui o aumento da temperatura, ou então o botão de você abaixar a temperatura. Tem esses dois botões aqui. aqui. Lembrando, botão de aumentar e botão de abaixar a temperatura. Essa é a chapinha UFRI, modelo profissional, tem bastante saída ela, lembrando que você pode usar ela para fazer cachos também. As pessoas costumam colocar o óleo, o óleo de argã ou algum outro óleo, para poder fazer cachos no cabelo. É uma chapinha bem profissional e que tem ajudado aí muitas pessoas. Tá bom pessoal? Então, ó, ela esquenta rápido, esquenta bem rápido mesmo. Nem chegou ainda lá no último da temperatura dela e ela já está bastante quente, só de encostar aqui já. tá bom? Então essa aqui ó, chapinha, o UFRI, a vapor, modelo 650. Então esse é o vídeo pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí, até a próxima!